Criminosos promoveram momentos de terror na rua do Jardim Primavera, ó. Jardim, vamos ouvir? Eu adoro agora que tem áudio, né? Ó, dá pra ver como é vagabundo, ó. Gente, que ranço. Daqui a pouco você vai ver o que ele fala ainda. Jackson Silva tem as histórias e os detalhes. Essa rua já é uma rua do perdeu, a rua do medo ou não? As pessoas estão apavoradas, porque até então é apenas uma rua residencial na localidade. Boa tarde, Jack. Olá, Isabel e Benito. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu adoro você, Isabel. E você sabe exatamente o que aconteceu. É a rua do perdeu. E não foi a primeira vez que aconteceu esse assalto aqui, não. Infelizmente, os moradores falaram que não tem hora para acontecer. E acontece todos os dias. Esse especificamente foi no último sábado, na madrugada de sábado. Olha só, o flagrante foi feito pelaquela câmera de segurança mostra Pedro Mota. O carro da vítima estava exatamente, Isabel, parado aqui, ó. Agora vem pra mim, Pedro Mota, aqui, ó. E foi gravado um momento em que um bandido saiu do carro branco e abordou o motorista que estava com a namorada dele, Isabel. O bandido não só tirou-lhe do carro, a vítima deitou no chão e, além disso, ela foi espancada, me consolonhada. Daqui a pouco mais detalhes sobre isso e também sobre o patrulhamento e as investigações. Eu volto contigo, Isabel e Benito. Jackson Silva, um local onde a gente está vendo o fundo da PM lá, mas as pessoas dizem que não tem mais sossego nessa região. Dá pra perceber só pelo cenário. Muros altos, câmeras de segurança e ali a tranquilidade dos vagabundos. Não é um fato isolado. Boa tarde pra você. Olá, Isabel e Benito. Boa tarde mais uma vez. Quero retratar, Isabel, como é que foi. Olha só, aquela câmera de segurança mostra Pedro Mota, por gentileza. Essa câmera de segurança gravou, flagrou tudo de perto. Veja só, madrugada de sábado, esse carro passava por esta rua. Agora vem pra mim, Pedro Mota. O carro ficou exatamente parado aqui, ó, em frente, esse muro aqui, ó. Mostra aí, Pedro Mota, por gentileza. Parou aqui quando dois bandidos que estavam em um carro branco cercaram esse veículo vermelho e mandaram o motorista descer na hora, obrigaram o motorista a deitar no chão. Isabel, se não bastasse roubar a vítima, ainda, Isabel, chutaram a vítima e deram coronhada na cabeça da vítima. Depois disso, quando o homem e a mulher que estavam nesse carro, as duas vítimas, pensaram que já tinha acabado tudo, não. Os bandidos voltaram e o outro traficante, o outro bandido, aliás, novamente cercou o carro e pediu pra que as vítimas desbloqueassem o celular. Aí, como eles não queriam desbloquear, porque estavam nervosos, né, o bandido bateu novamente na vítima, Isabel. Isabel, olha só a situação. Você pode ver nas imagens que eles gritam a todo momento, aqui, ó, nessa rua. Segundo os moradores, isso acontece todos os dias e não tem horas. Isabel, é de manhã, é à tarde, é à noite. Estamos falando de Duque de Caxias, Jardim Primavera. Aí, vou te falar uma informação que você vai ficar de boca aberta. Olha só, a viatura da Polícia Militar. Eles fazem patrulhamento todos os dias, mas o efetivo, Isabel, é curto. O cobertor é curto, conforme você mesma diz. Estou aqui hoje, amanhã estou em outra rua, e é nessa hora que o bando vem e assaltos de moradores. Você pode observar. É uma área nobre, uma rua nobre, você vê várias casas, né, bonitas, bem pertinho da prefeitura de Duque de Caxias e também da delegacia de Campos Elíseos. Ou seja, você vê que é bem perto da delegacia da prefeitura e, mesmo assim, os bandidos assaltam nessa rua tranquilamente Isabel e Benito. Vou passar diretamente para o Carlos Augusto, porque, primeiro, é um local que ele conhece melhor do que até a gente. E, para fazer uma análise, nada e nenhum lugar está inerente ou numa bolha hoje de segurança. Mas você conhece muito bem essa região. Te surpreende esse tipo de crime? Primeira pergunta que eu te faço. Boa tarde, Carlos. Não surpreende, até porque, como o Jackson falou, o cobertor sempre será curto. Você pode colocar umas 40 viaturas ali. Não vai ser solução. É porque elas vão ter que circular. Esse tipo de crime, quem pode interceder melhor, Isabel, é a polícia civil. Porque a polícia militar, ela faz um policiamento preventivo para evitar esse tipo de coisa, enquanto a polícia civil não consegue prender essas pessoas. Se ali tem sempre esse tipo de crime, a polícia civil tem que fazer um monitoramento melhor em relação àquele local. Você conhece esse local? Você conhece muito bem, não só nascido, como conhece muito bem aquilo ali. Conheço bem Caxias. Ah, é Caxias, não é Nova Iguaçu? Não, não é Caxias. Esse aí é Caxias. O outro é que é na Via Lante. Ah, desculpa. O outro é que é. Mas eu conheço também Caxias. Depois eu ia perguntar isso para ele. Mas é baixado. Não, ali eu gosto muito. O que é da baixada é baixada. Conheço Caxias. Então tá, esses bandidos, eles conseguem migrar, pergunta direta para o povo entender, migrar para a atuação de outra localidade, de outra facção para cometer esse tipo de crime? Consegue. Consegue. Aquilo dali é muito movimentado. Aquela rua ali, Isabel, é uma rua até boa, entendeu? Eu tô vendo pelas casas. Não é questão de ser casa simples, não. Eu tô vendo pela questão de moradia das pessoas. Senão você não investe um muro, uma coisa, num lugar onde você acha que vai... Isso, é uma rua razoável. Ali, vamos dizer assim, eu tô entendendo o que você quer dizer. Ali é terra de ninguém. Ali as pessoas não têm uma facção... Exatamente. Que vai falar só, se assaltar aqui, a gente vai pegar a coisa e tal, que só a gente pode fazer, tá vendendo, pode dar um bote nos outros. Ali é perto realmente da delegacia, não é do lado, mas é perto realmente da delegacia. Se a delegacia que eu conheço, eu tô doido aqui, é a 57? Eu não lembro, mas peraí, a minha memória tá bem ruim ultimamente. O centro é 5,9. É Campos Elíseos, verdade. Ali é Campos Elíseos. Jackson Silva tem mais informações pra gente? Quando ele entra no circuito da câmera de segurança, ele joga o capuz na cabeça. A polícia já tem algum rastro, pelo menos, de onde seria esse grupo de assaltantes? Porque o Carlos foi direto e reto. Não adianta jogar nas costas da PM. Uma questão dessa, se acontece direto, como você falou e como tem testemunhas, é alguém que tá se sentindo à vontade de usar essa rua, principalmente como rota de fuga e principalmente sabendo do que vai encontrar por aí. A polícia já investiga se esses dois bandidos são nas comunidades do Rasta ou da Rua 7, todas comandadas pelo comando vermelho. Isabel, uma novidade é isso. A gente tem falado sempre aqui que traficantes, bandidos de comunidades passaram a assaltar moradores de perto. É lamentavelmente isso. A gente sempre lamenta porque antigamente tinha uma regra, né? Não assaltava nenhum morador de perto. Agora eu não tô nem aí pro morador. Olha só o reflexo da violência. Casas sendo vendidas. Os moradores não aguentam mais. Essa casa, mostro do lado, Pedro Mota, uma outra casa. Uma moradora viu a gente aqui na rua e falou, quero falar com a Isabel e Benito. Porque a gente não aguenta mais estar ao meu lado a Joyce. Joyce, infelizmente, vocês vítimas dessa violência, vimos esse vídeo no último sábado. Gente, que cena de horror. Mas isso parece que virou rotina aqui, né? Isso, bom dia. Não tem dia, não tem hora, tá? Aqui qualquer hora eles assaltam. É até um pedido de socorro, tá? Porque aqui a gente não tem mais paz. A gente tá se organizando pra tentar diminuir a probabilidade de assalto. Ô, Joyce! Então a gente já tem protocolos. A gente não fica na rua. Ah. Oi. Deixa só pra gente te ajudar aqui, já que é... Desculpa, tá te cortando. Mas só pra gente entender aqui, eu e o Carlos, vocês já estão medidas de protocolos. A gente já percebeu, é um muro alto, câmera, não sai em determinado horário. Mas a gente tem nas câmeras a imagem que é muito forte de um carro que aborda outro e que eles são muito tranquilos e eles agem com muita violência. Essas pessoas que relatam, nada melhor do que vocês pra contar pra gente qual é o perfil do modos operandos do criminoso pra gente bater com o delegado aqui e cobrar a 60DP que o Carlos viu aqui, que é Campos Elízes. Eles são de moto, eles são a pé ou eles agem como nessa imagem forte? Sempre abordando com carro, veículos ou pedestres? Exatamente, tá? Eles passam aqui ou de moto ou de carro, tá? E varia bastante. Às vezes são quatro dentro de um carro. Às vezes são dois numa moto. E eles são muito violentos, tá? Vira e mexe, de madrugada a gente escuta, tira pro alto. A gente já sabe, provavelmente alguém já foi assaltado, tá? De madrugada é certo aqui. Madrugada já é certo. De madrugada a gente nem sai na rua, a gente evita sair. Não, então evita sair... Mas não é somente de madrugada, tá? Não é somente de madrugada. Mas é bom a gente ter essas informações. Inclusive, o Jackson vai mostrar. Tem gente já vendendo casa por aí, né? Você vê que mexe a bala todo mundo. Tem gente já vendendo casa. Eu acho que é a dela. É a sua que tá vendendo, Joyce? Exatamente. Não, é da vizinha, tá? Eu sou nascida e criada aqui, tá? Hoje eu tenho um filho de 5 anos. Mas por conta da violência, eu já estudo a possibilidade de sair daqui. Meu Deus do céu. Já não é a vontade minha criar o meu filho aqui. Não, eu imagino o medo ainda mais depois de margem. Eu, criança, eu brincava aqui nessa rua. Eu brincava na calçada. Hoje eu não consigo ficar no portão com o meu filho. Não, dá medo. Eu imagino. É o medo. Você falou que não tem hora, mas tem uma dos operantes da violência. Jack, vai ter sua reportagem, mas é claro que você vai dar uma última... Obrigada, Joyce, por dar a cara aqui e reclamar. Assim que a gente consegue. Diga, Jack. Isabelle, só um protocolo. Você que tem filho também, a Joyce também. É importante colocar o cinto de segurança na criança, né? Só que os moradores daqui passaram a não botar mais. Olha só. A importância disso. Botar o cinto de segurança, mas infelizmente, durante os assaltos, eles já se preparam para fugir. É isso que acontece com você também, né? Isso, exatamente. Eu uso o cinto de segurança no meu filho, tá? Mas quando eu estou chegando na minha rua, eu já solto. Tanto o meu cinto quanto o cinto dele. Já chego com a chave na mão para poder abrir o portão. Meu filho de 5 anos, eu treino ele para sair do carro e sair com ele de casa. Eu super entendo você. Também liga para avisar que está chegando. Exatamente. Quando eu estou sozinha no carro, eu ligo para avisar que eu estou chegando. Para ver o portão rápido. Quando eu estou próximo, eu pisco o farol para avisar que sou eu. Já abrem o portão e eu entro. Não dá para esperar. Não dá para esperar. Desespero e são segundos que você gera em uma criança de 5 anos. Uma coisa que ela não precisa, meu Deus do céu. Mas só para alertar você. A gente não julga você. Daqui a pouco a gente vai voltar. Carlos vai comentar essa história, tem reportagem. Mas só para deixar bem claro aqui, Carlos. É que assim, a probabilidade de um acidente de trânsito e Deus me livre guarde é muito grande. Então não dá para brincar. Infelizmente, a gente tem que saber lidar e cobrar as autoridades. Daqui a pouco, mais ao vivo. Quem quiser falar com o Jackson, o microfone é teu. Igual a Joyce quis falar comigo. Um beijo maravilhosa. Obrigada por gostar de mim, tá? Jack, segura aí. Chama o povo para reclamar, porque aqui é voz. Aqui, ó, a gente vai falar. Reportagem na tela para vocês. O casal estava nesse carro vermelho quando foi rendido por um bandido. Bora, bora. Levanta a mão, pô. O comparsa estava no carro branco. Era o início do pesadelo. Ó, bota no chão, fora, p***. Fora. Com a arma apontada, as vítimas tentavam sobreviver às ameaças da cangue do celular. O bandido mandou o homem deitar. Deita no chão, p***. Deita no chão. Deita. Pega o telefone, faz o telefone. A vítima foi revistada e logo depois apanhou do assaltante. Mas a violência não parou por aí. Em seguida, o criminoso parte para cima da esposa do rapaz. O bandido pediu a senha para desbloquear o celular. P***. 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 As agressões continuaram. O marido dela foi chutado. P***. 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 Quando parecia que tudo tinha acabado, o bandido parou o carro ao lado das vítimas. O assaltante desceu outra vez. Deu outro tapa no rosto do motorista e coronhada. E obrigou novamente a passar a senha do celular. P***. 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 É possível ver o pânico das vítimas. O homem queria proteger a esposa. Após as cenas de horror, o casal foi deixado pela gangue. Foram seis minutos de desespero. O assalto aconteceu na madrugada de sábado, na Avenida das Palmeiras, no Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação criminosa foi flagrada por essa câmera de segurança. A rua fica a poucos metros da delegacia de Campos Elíseos e também da prefeitura do município. O carro que foi usado no crime foi recuperado na manhã de sábado. O veículo foi roubado e estava no Conjunto Brasileirinho, também em Duque de Caxias. A polícia investiga se os bandidos são das comunidades do Rasta ou da Rua 7, todas comandadas pelo Comando Vermelho. O patrulhamento estava reforçado na região, mas a insegurança ainda estava presente. Que não dá pra ficar na rua. Não dá. O bandido fica solto e a gente fica preso. Jackson Silva atualiza pra gente. Muita gente reclamando com ele desde que a gente abriu o programa com a reportagem. Jack, é contigo. Isabela, eu quero começar mostrando agora os policiais, porque temos informações sobre o patrulhamento nessa região. Vamos lá. Os policiais militares estão ali. Você pode ver a viatura dos policiais militares e tem também outros pontos daqui. Agora, Isabela, o porquê que eles estão ali? Há uma estratégia não só da polícia, mas também dos traficantes. Segura informações da polícia militar, o que acontece? Os bandidos vêm de moto. observam onde tem a polícia e depois vem um carro e assalta as vítimas ou também acaba assaltando os moradores da região. Agora, Isabela, tem um morador aqui que ele assistiu também mais cedo. Você falou, vai lá, morador, falar com o Jackson. Ele veio aqui também falar com você sobre os assaltos nessa região. Qual o seu nome, minha gente, por gentileza? Jorge. Você também foi assaltado? Já, eu trabalho aqui vender um picolé aqui, é demais o assalto aqui. Por isso que eu só trabalho de manhã, né? E à tarde, porque à noite está difícil de assalto aqui, está demais o assalto. Teve que mudar a rotina? Tive que mudar a rotina para vender picolé. Isabela, olha só, pela madrugada, temos também no complexo da Mangueirinha, aqui também, no Rio de Caxias, está o aniversário do Buchecha, o chefe do tráfico de lá. Todo mundo aplaudindo, tiros para cima, fogos de artifício, né? Ou seja, enquanto eles aplaudem lá, os bandidos assaltam por aqui para fazer o que, Isabela? Para contemplar esse traficante de lá, que também manda nesse local, que é também do Comando Vermelho. Enquanto isso, o Jorge, Isabela, trabalha vendendo picolé, ele optou por isso. Vende aqui, vende na praia para sustentar os dois filhos, Isabela. Os dois filhos que são autistas, né? Ele até queria pedir uma ajuda a você por isso, Isabela. Ele teve que mudar a rotina para não ser assaltado e vende lugares específicos. E com isso, ele paga aluguel e também o tratamento dos dois filhos também. Não é isso, Jorge? É isso aí. Oi, Isabela, tudo bom? Oi, meu amor. Poxa, eu sou muito fã de você. Ah, meu querido. O meu filho está em casa, os dois autistas, está em casa. Manda um abraço para ele, para minha esposa também, está se assistindo, sou fã. Como que eles chamam? Qual é o nome dos três? Qual é o nome dos três? João Pedro e Pedro Jorge e Elisângela Monteiro. Abre o isopor dele aí, ó. João Pedro e Pedro Jorge. João Pedro e Pedro Jorge e também a Elisângela. Beijo para vocês, orgulho desse pai maravilhoso, com esse sorriso lindo, tentando vender o picolé. É, alô pessoal daí, ó, vamos comprar o picolé dele todo aí, ó. Pera aí, compra o picolé dele todo aí, ó. Pera aí que eu vou tirar uma foto. Não precisa nem nada. Deixa eu pegar aqui, eu e o Carlos. Quanto picolé tem aí? Pera aí. Deixa eu tirar uma foto aqui, ó. Quantos picolé tem aí? Quantos picolé tem aí? Pode fechar. Tem quantos? Tem uns 20, tem uns 20 mais ou menos. Quanto custa cada um? 25, 25, 25. Quanto custa cada um? 2 reais. 2 reais? 2 reais. 2 reais. Então tá. Você já vendeu tudo, eu e o Carlos, pode distribuir o picolé aí, ó. Já tirei foto do vídeo daqui. Beijo para ele. Metade eu, metade o Carlos. Pode chupar para a galera toda. Um beijo para você, meu amor. Que Deus aí te abençoe, tá? E suas crianças também que assistem. Isabelle. Oi, meu amor. Isabelle. Oi, oi, diga. Isabelle, nós gostamos muito de vocês, Isabelle. Gostamos muito de vocês. Eu queria aproveitar esse momento também e pedir um socorro a você, para falar ao vivo sobre o tratamento para os dois filhos dele, né? Que ele precisa, porque até então ele paga. Pega o telefone. É, uma consulta, né? Pega o consulta, paga o tratamento deles, entendeu? É muito caro, entendeu? Aí é difícil nós, né? Tem que correr atrás e vender picolé para ajudar no tratamento. Faz o seguinte, essa é a outra parte. Ô, Jackson, pega o telefone e depois isso é para bastidor. Isso é para bastidor. Daí a gente fala com ele. Beijo, obrigada, amor. Beijo para os seus filhos maravilhosos, tá?